Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa, Culto Cristão no Ar, participe conosco. Queridos ouvintes, muita paz para todos, é com grande alegria que aqui estamos para levar a mensagem de Jesus a todos os lares sintonizados com a nossa emissora neste momento. E permita que realmente todos estes lares estejam simbolicamente com as portas abertas para permitir a entrada do Mestre. Participando do culto, nosso companheiro César, Cléa Nonato, Wairton Dias, esse que vos fala, Lidiano Barreto e lá colaborando conosco, na técnica, o nosso companheiro Sérgio Melo. Antes de iniciarmos o culto propriamente dito, queremos relembrar, que já vemos fazendo a divulgação, que no dia 24 de novembro, a União Municipal Espírita de Nilópolis, que representa o movimento espírita daquela cidade, onde fica o Santo Espírita e caminhamos com humildade, a UMEI irá realizar mais um domingo especial em favor da emissora da fraternidade. E será, mais uma vez também, lá no Recanto de Paz, que é uma área de lazer, sempre cedida pelo seu proprietário, Waldemar Freitas, integrante também do Santo Espírita e Caminhamos Humildade. E esse evento, ele acontece de 9 às 17 horas, tem piscina para adultos, piscina de crianças, tem jogos. Quem gosta de vôlei, tem um espaço lá para o vôlei. E é um local bem agradável, porque já fica perto de uma serra, na Serra de Jericenó, portanto, um local muito agradável. Os convites já estão sendo colocados à venda nos Centros Espírita de Nilópolis. Quem tiver alguma dúvida e quiser participar, desejando maiores detalhes, é só telefonar para a nossa residência. O telefone fixo é 2791-2953. E poderão também usar o celular, 99133-4243. Repetindo o fixo, 2791-2953. Celular 99133-4243. Então vamos ao nosso programa. Oi? Prezados ouvintes? Vai. Não é só uma coisinha. É que o Lidiano esqueceu de falar que nós temos música também lá no dia do evento lá no... É, sempre tem música. Vai ter... Esse ano vai ter uma novidade, né? Nós vamos fazer um bingo. E também vai ter, se Deus quiser, um bazar e uma banca de livros. Esse ano vai estar bem completo lá o espaço. Muito bem. Então vamos... A parna de hoje está inserida no livro Viver e Amar, de Valdo Pereira Franca, através do espírito de Joana de Ângeles. Considera a morte como o fenômeno natural da vida. Pensa na morte como planejas o comportamento na vida. Estabelece o programa humano, tendo em vista a interrupção que a morte pode provocar. Morrer é transladar-se de situação vibratória sem transferir-se de realidade emocional. Todavia, se alguém querido antecipou-se na viagem de acesso à vida plena, agradece pela sua libertação. O corpo é um cárcere que não raro abençoar da escola de evolução. A morte é a liberdade, indispensável, no entanto, viver de tal forma que a morte se transforme em conquista de paz. Assim, recorda os amores que desencarnaram com ternura e festa no coração. Não te amargures pelo que poderias ter feito e não fizeste, pelo que gostaria de haver-lhes doado e não tiveste ensejo. Ama-os com internecimento, recordando-os com carinho, certo de que eles te ouvem, te veem e participam das tuas alegrias e dores. Se os amas, não lhes envies mensagens deprimentes, fazendo tudo para que te saibam ditosos, a fim de avançarem e poderem aguardar-te em paz, reatando os liames momentaneamente interrompidos, mas não destruídos. Ora por eles e recorda-os na ação do bem a que te dediques. Quem o visse na cruz humilhante e o fitasse na agonia da morte, não imaginaria que logo depois, nimbado de mi-irafica-luz, ele voltaria ressurgido e vivo, confirmando a imortalidade em triunfo confortador. Foi necessária, no entanto, a tarde do calvário, a fim de que ocorresse a madrugada da ressurreição. A morte, portanto, é porta de acesso à vida que todos devem, que todos nós, atravessarão no rumo da perene alegria. E, Senhor Jesus, queremos te agradecer, do fundo de nossos corações, a possibilidade de aqui estarmos, Senhor. Falando do teu Evangelho, levando a tua mensagem à luz da doutrina espírita, a todos os corações que necessitam desse aconchelo, Senhor, de paz interior. Derrama, Senhor, a tua paz sobre todos esses nossos irmãos, envolvendo também, Senhor, o nosso país e toda a humanidade, hoje e sempre. Bom, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, o estudo de hoje, no capítulo 27, pediu obterês, o item 18, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são proveitosas, por quê? Verificando o que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Mas, entretanto, a prece tem sobre eles a ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar como abreviar os sofrimentos. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, por quê? Segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas, ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão, recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais importantes que fossem para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando o homem é condenado a galéias perpétuas, mesmo quando não haja mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso desses? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis-se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusareis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um galé? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força de que aurismo da existência moral, os que nos querem bem. Então, está o comentário de Allan Kardec sobre a questão de prece pelos mortos ou pelos espíritos sofredores. E nós sabemos que existe uma religião, uma corrente da religião cristã, que não aceita a prece pelos mortos. Porque, segundo ele, como diz aqui Kardec logo no início, do item, eles, esses evangélicos, acham que, se a pessoa é da igreja, está salvo. Portanto, não precisa de prece. Se a pessoa não é da religião, for uma pessoa má, uma pessoa de índole, cruel, também vai para o inferno, e, consequentemente, se indo para o inferno, de lá não sairá, a prece também não vai ter nenhum valor. Mas aí Kardec faz uma série de argumentações mostrando que, se aqui na Terra, algumas pessoas que são mais caridosas já possuem um amor ao próximo um pouco desenvolvido, se condói de ver alguém em sofrimento, e por eles, faz uma prece. Porque, aí ele cita aqui uma doença grave, por exemplo, se nós temos em nossa família, um familiar, ou mesmo esteja na família, mas, no rol de nossas amizades, uma pessoa que nós queremos muito bem, e essa pessoa está com câncer, já em estado terminal, nós não vamos orar por ele? só porque esse temos a certeza que ele vai desencarnar, ele não vai precisar mais de prece? Então, são atitudes que a gente não entende, como Kardec diz aqui, que vai na contramão em relação ao que o Evangelho determina. porque o que Jesus veio trazer é a mensagem da vida eterna. Você está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham a vida e a tenham abundância. Mas Jesus não estava falando da vida material. Essa vida plena e abundante é a vida espiritual. e uma vez que nós abracemos a sua mensagem, que abracemos a boa nova por ele trazida, nós já estamos a caminho de ter essa vida em abundância. Então, é isso que Allan Kardec quer dizer quando ele fala aqui da prece pelos mortos ou também pelos espíritos sofredores. porque, de um modo geral, sendo um planeta um planeta de expiações e provas, em que a maioria dos espíritos aqui encarnados ainda são espíritos inferiores, todos nós passamos uma série de sofrimentos. E compete a todos nós, cristãos, principalmente orarmos por essa criatura. Nós vemos nós encarnados. Já digo nós encarnados. Quando alguém se lembra de orar por nós, a gente sempre tem, né, aqueles amigos, aqueles que nos querem bem. A gente sente um refrigério muito grande, né. A gente, assim, aquela paz, aquela calma, aquela aquela leveza de alma, a gente sente encarnados. Imaginam o desencarnado, aquele que nós não sabemos a situação deles, né. Como estão, se estão em agonia, agonizando, se estão ainda naquele sofrimento da separação do corpo e das pessoas que aqui deixaram, tudo isso incomoda. Tudo isso traz, assim, uma intranquilidade para os espíritos desencarnados. E saber que foi deixado aqui, né, familiares, pai, mãe, filhos, né, amigos, aqueles mais chegados que a gente se dava quando estava na terra e lembre, pensa bem, alguém lembra deles e ora por eles. Faz uma prece em favor daquele espírito desencarnado que está aí nessa agonia, nesse sofrimento. Ele, certamente, se for uma prece movida de amor, de sentimento puro, ele vai sentir essa essa vibração da pessoa encarnada para o desencarnado. Eles sentem, assim como nós sentimos quando nós, já falei, encarnado, quando alguém ora por nós, nós sentimos o refrigério, eles também sentem. Então, não há como deixar no esquecimento de jeito nenhum, né? Tantos que se foram parentes, amigo, pai, mãe, gente, a gente tem que orar e deve até por aquele animalzinho que se foi, que se viu tanto tempo a gente na casa, né? Olhou nosso nosso quintal, muitas vezes se aconchegou a nós no gesto de carinho e esses animais também quando se vão, não tem problema se a gente orar por eles de uma forma ou de outra. A gente pode estar certo que eles vão também perceber. quando você está na rua e você vê alguém deitado no banco de jardim, no banco de uma praça, né? Deitado ali. Deitado ali, você vai e lança para ele um pensamento bom. Você não pode fazer nada, não é? Mas você lança um pensamento bom para ele. Diz que Deus te ajude, fique em paz, né? isso ele vai sentir essa vibração no ato. Porque o nosso pensamento o que ele é? Ele é energia. Nosso pensamento ele é tão energia quanto qualquer coisa que ele vai atingir. A grande dificuldade como diz aqui no item 19 é falar assim, sem discutir o valor da crença como o senhor Lidiane falou, sem discutir, né? Porque eles não vão acreditar na capacidade da prece de por termo o sofrimento. E aí diz, perguntamos se nessa hipótese seria lógico, caridoso, cristão, recusar a prece para os répobros. Aí você vai no dicionário, répobro é aquele que foi banido da sociedade, malvado, detestado, infame. Então você falou aí no caso de uma pessoa carente. Mas e aqueles que cometeram tantos crimes e continuam cometendo, por exemplo, alguns políticos, né? Então como é que fica isso? A gente vai pensar, não, esse aí está perdido, não tem mais jeito, não vai ter recuperação. E quando isso acontece ali ao nosso lado, na nossa casa, no nosso vizinho, o pensamento muda, né? Então a gente precisa estar atento também, então não só pelos mortos, mas pelos sofredores também que merecem a nossa... Todos os sofredores merecem o nosso carinho, né? Exatamente. A nossa colocação de bons pensamentos a respeito dele. Perfeito. Porque todos nós somos carentes. Perfeito. Nós estamos num mundo de provas e expiações, então aqui ninguém é santo. Não é isso? Exato. Lá no Caminhamos Comildade, o centro que nós frequentamos, tem uma companheira que ela costuma sempre colocar o nome de algumas pessoas que desencarnam assim recentemente, durante a semana, por exemplo, né? E uma vez ela colocou o nome de um marginal que tinha sido morto, não sei se pela polícia, eu não me lembro bem, mas era um marginal desses chefes de quadrilha, né? E alguém foi conversar com ela, né? Achando que ela estava enganada, né? Ah, você trouxe aqui o nome dessa pessoa, né? Aí eu falei, olha, é esse que precisa mais de prece. A gente vai fazer prece pelos mortos quando um espírito como o Chico Xavier, como a Irmã Dulce, né? o Papa atual, né? E eles já não precisam tanto de prece, porque a vida dele já foi uma constante um ato de prece, né? Então a gente tem que ver que os que mais precisam são aqueles que mais cometem desingrando. Essas pessoas que precisam de prece, né? E mesmo por isso, que está lá na Brasília, ele também precisa de prece. Que Deus ajude a ele, que ele mude o pensamento, a atitude, né? Para tratar o povo, porque eles estão prevendo o bom de errado, eles estão totalmente errados. Eles têm que se manipularem, se ver direitinho que eles estão, muitos deles estão errados, vamos generalizar, mas tem muitos deles que votam isso, votam aquilo, tudo contra o povo. e se todos nós, todas as pessoas aqui na Terra, dependentes de religião, tivessem uma noção exata do poder da prece, mudariam completamente a forma de pensar e a forma de orar. Nos Estados Unidos, ele tinha um hospital onde tinham os doentes, então tinha aqueles doentes que oravam e aqueles que não oravam. Os médicos começaram a perceber isso, o que eles fizeram? Eles separaram aqueles que oravam muito, separou e deixou os outros que não oravam, que não fazia nada por eles mesmo, é lógico, e deixou de lado. Aqueles que oravam ficou muito mais rápido do que aqueles que não oravam. É a ciência. É a ciência. É a ciência. Exatamente. E como diz o ditado, conta fatos no argumento. Conta fatos no argumento. Então vamos... Vamos à poesia, que é o momento que indica que estamos chegando ao final do nosso programa. É do livro do nosso companheiro, Atras de Castro. É muito conhecido na doutrina. Ele escreveu uma poesia titulada Ausentes. Os mortos não morreram, são ausentes. Vitor Hugo Não choremos os mortos porque a morte o espírito imortal não aniquila. Não teme de seus mortos pela sorte quem é crente e na crença não vacila. que em vez do pranto a prece que conforte e a paz que do alto vem na fé tranquila. Jesus há de lhes dar um novo norte onde fulge a verdade e o bem senti-la. Não prendamos ao mundo os que chamados para a vida feliz na eternidade devem ser por nós outros venerados. Se da lei e da justiça somos crentes saibamos bem sentir esta verdade. Os mortos não morreram são ausentes. e assim Mestre Jesus nós queremos te agradecer e que tu possa Mestre Jesus fortalecer a nossa fé fortalecendo a nossa coragem para que possamos continuar a teu serviço neste planeta. Abençoa Mestre a todos os nossos ouvintes a todos aqueles que estão nos guetos nos hospitais enfim Mestre Jesus que a tua luz brilhe sobre todo este planeta em nome do Criador e que assim seja graças a Deus. Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário. Tchau, 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 tchau.